Fala galera, mais um vídeo começando aqui, dessa vez a gente vai falar sobre trilha sonora de séries Cinco séries que eu considero aqui que tem trilhas fantásticas Normalmente a gente pensa que quando a gente assiste uma série a gente tá ligado mais ao enredo Ou dando mais ênfase à história de uma pessoa só específica Ou uma personagem que é tão interessante que nos cativa Mas a trilha sonora faz toda a diferença numa série E você vai ver agora porque tem séries que realmente se destacam nesse quesito Antes de você começar a assistir, se inscreve no canal que é super importante Assim eu trago mais informações sobre a história da música e algumas curiosidades como essa Por exemplo, a primeira série que eu destaco aqui é a Sons of Anarchy A série começou em 2008 e acabou em 2014 e conta a história de alguns motoqueiros Ela se passa basicamente falando desse clube de motoqueiros e as suas encrencas na sua vida De tráfico e todo o envolvimento com algumas outras gangues Eu não vou dar spoiler aqui, se você ainda não assistiu, vale a pena assistir O enredo é bacana e a trilha sonora também é legal Porque os motoqueiros nos Estados Unidos costumam escutar o rock'n'roll clássico E principalmente o solder rock Então é isso que a gente encontra basicamente na série A gente vê vários e vários artistas tocando ali na série Muitas músicas clássicas do repertório e do rock'n'roll Também executadas com uma banda cover que fez parte da série Sim, a série por trás das câmeras então contratou uma banda Óbvio, essa banda fazia as regravações E essas regravações tocavam então na série Aí a gente vê ali então várias músicas do Queen Ou de outras bandas interpretadas por essa banda Que se chama The Forest Rangers Além disso se destacou na série um cara muito interessante Que eu conheci ali também que é o White Buffalo Esse cara aí também refez algumas regravações Como a clássica The House of the Rising Sun A segunda série que eu trago aqui pra vocês é Stranger Things Sim, Stranger Things é uma série bem bacana Que se passa lá nos anos 80 Então ela é recheada de composições clássicas daquele período Assistir a série é recordar realmente os anos 80 É fantástica como eles conseguiram captar todo o espírito dos anos 80 Desde o figurino Também a relembrar algumas cenas de outros filmes Colocadas ali com uma nova roupagem As histórias também são muito semelhantes a filmes dos anos 80 E claro que eles capricharam então na trilha sonora Aí você vai encontrar Madonna, The Clash Vai tocar ali também Vai tocar Scorpions e também a Cyndi Lauper A terceira série que eu trago aqui pode passar despercebida por algumas pessoas Ela se chama The Crown E conta a história da rainha Elizabeth II Então a rainha desde seu casamento ali em 1947 Até o início dos anos 2000 Então é um bom tempo É muito tempo de história E essa história sempre embalada por boa música Então ali nesse repertório da série Você vai encontrar muitos estilos diferentes Claro que muito ligado então à Inglaterra Desde os anos 40 A gente vê então o surgimento também do rock'n'roll Nos anos 50 Algumas bandas dos anos 60 aparecem ali também E claro quando chega nos anos 70 e 80 Começa a se destacar um pouco mais no repertório da série A gente vê ali o David Bowie Tocando que foi um fenômeno então na Inglaterra ali nos anos 70 A gente vê também o surgimento do Elton John E claro que a gente não pode esquecer Aquela música que ficou emblemática na série Porque a princesa Diana era muito fã do Elton John E aí tem uma cena clássica da princesa Diana Enquanto ela estava refletindo sobre o que ia acontecer de fato com a vida dela De se tornar uma princesa E ela está então sozinha no palácio E começa a dançar E é uma cena super bonita E começa a ouvir então Song for Guy do Elton John Aquilo casou perfeitamente Outra série que eu trago aqui É uma série muito emocionante pra mim É a This Is Us This Is Us é uma série que eu comecei a assistir Meio assim né Vamos ver qual é que é assim Foi recomendada pela minha esposa Rochelle E aí nesse sentido eu comecei a ouvir a série E perceber que a música também era muito importante A série eu recomendo Porque ela tem toda uma ligação familiar assim né Fala muito da família Dos pais Dos irmãos E como as coisas vão acontecendo ao longo da vida das pessoas E como tem um laço também com o seu passado E aí então a série faz isso Fala do presente né E fala também sobre o passado Tem cenas dos Por exemplo dos irmãos adultos E cenas deles crianças E às vezes até cenas antes né Então só os pais ali Antes das crianças nascer E aí a gente vê a trilha sonora De todas as épocas ali Desde os anos 70 80 Até os dias de hoje Vai participar ali então Músicas do Cat Stevens Paul Simon Steve Wonder Bad Finger E uma artista é muito importante na série Que é a Johnny Mitchell Porque a mãe então né Da série Ela é fã Ela é cantora também E ela é muito fã da Johnny Mitchell A Johnny Mitchell é citada ao longo de todas as temporadas Do This Is Us E pra fechar eu trago aqui uma série que não é tão conhecida do público mais jovem Mas me marcou muito Talvez a série que mais me marcou e me marcou muito por causa da trilha sonora Ela se chama Anos Incríveis Anos Incríveis é de 88 e vai até 93 Mas o enredo, a história se passa nos anos 60 e início dos anos 70 Ela conta a história de um menino O Kevin Arnold Sendo narrado então por ele adulto Contando então como é Ter uma irmã hippie Um pai mais conservador Essas brigas então entre o pai e a irmã Ele também tem um irmão A mãe querendo às vezes conseguir um lugar de trabalho Um trabalho fora de casa E tudo isso são tramas que vão se passando ali E também ao mesmo tempo com cenas muito importantes da vida Da história mundial Que é por exemplo a chegada do homem na lua Então tudo isso vai acontecendo no seriado Por exemplo tem um momento onde os Beatles também chegam nos Estados Unidos Em 64 9 de fevereiro de 1964 Aconteceu uma coisa que mudou o curso da história americana Senhoras e senhores Os Beatles com vocês 73 milhões de pessoas sentaram em frente às suas TVs E olharam para o futuro Então tem várias cenas históricas ali no seriado E a trilha sonora é a maior trilha sonora que eu já ouvi em uma série Realmente é fantástica Tem Beatles, tem Stones, tem Bob Dylan E claro que a cena mais marcante talvez para as pessoas que lembram da série Talvez seja até a introdução com a composição With a little help from my friend do Joy Cooker Tem muita série que a gente podia falar aqui que tem claro composições geniais também A gente pode falar também em outro momento sobre a trilha sonora original Aqueles compositores das séries que colocam ali uma música original composta para a série e tudo mais Mas eu vou deixar aqui então essas cinco A gente volta em outro momento falando mais E eu gostaria muito que vocês colocassem aqui nos comentários Dizendo qual a série que mais marcou você através da trilha sonora Tem muita série legal Então comenta aí qual a série que você acha mais interessante no quesito trilha sonora Então até mais